Um bom valente, show! Já vou seguindo, disfarçando, vou sorrindo, pra não chorar. Por que será que a minha vida é só sofrer? Pra onde foi o meu amor, cadê você? Será que vou viver a vida inteira assim? Será que nunca essa tristeza vai ter fim? Será que nunca essa tristeza vai ter fim? Eu não sei por que razão sofre assim meu coração sem ter ninguém. Até hoje eu procuro e faria tudo, eu juro, pra ter alguém. Se de tudo já tentei, esse amor não encontrei, por que será? Sem resposta vou seguindo, disfarçando, vou sorrindo, pra não chorar. Por que será que a minha vida é só sofrer? Pra onde foi o meu amor, cadê você? Será que vou viver a vida inteira assim? Será que nunca essa tristeza vai ter fim? 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 É zero. É zero. musste muito bem, tá? are weisimeis? Isso vai naturam transit de Stone. É zero. É o amor e recebeu! É a!!